Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que hora que vocês vão ver o vídeo Lia Lima, mais um vídeo aqui para o canal, hoje é um vídeo um pouquinho diferente, é um desafio né, então o que eu vou falar para vocês, vou começar o vídeo assim ó, é interpretação de palavras, é como ouvir as palavras, como saber o significado daquela palavra, se é uma palavra que às vezes deixa um pouco de malícia né, mas a gente tem que controlar né, a sabedoria da gente e entender sem colocar malícia, porque nós brasileiros né, nós temos a mania de colocar malícia aonde não tem malícia, e aí que que acontece, às vezes a gente prejudica a gente, prejudica o próximo né, falando coisas, pensando né, coisas às vezes que não é a realidade, verdade, então é que que eu vou falar para vocês, eu estava em uma live e nós fomos desafiadas né, a fazer um vídeo, porque a live era da família da estrada né, e ele desafiou a nós que estávamos lá na live porque ele falou assim, ele né, o amigo Marcos da família da estrada, eu estava nem em uma live e eu tive que chupar o saco na live, tá bom, então tive que chupar o saco na live, mas e é o que que é chupar o saco? Qualquer coisa gente, chupar o saco, tem várias coisas que a gente tem que chupar o saco né, então aí só não levar para o lado da malícia que não fica malícia né, aí então ele chupou o saco de chá, daquele chá que a gente compra no saquinho né, aí você vai lá coloca água quente por cima e bebe o chá, chupar e ele bebendo chá, chupou o saco do chá né, e a Lia Lima aqui na roça não tem saquinho de chá, porque a Lia Lima não tem, porque as ervas aqui a gente já pega elas naturais e então não tem saquinho de chá e eu também vou fazer o vídeo né, para cumprir o desafio e vou estar aqui chupando o saco, mas não é o saco de chá, eu vou estar chupando o saco ó, de cremosinho gente ó, muito gostoso, tem como você tomar o cremosinho sem ser chupar o saco, só se você colocar no copo, mas não é o mesmo gosto assim, é mais gostoso. E é muito bom, porque tá calor aqui né, muito bom, tá gostoso viu, muito gostoso. É de coco, é de coco. Então, desafio dado, desafio cumprido, família da estrada. Aí, então assim, nós devemos ter sabedoria para ouvir e para falar né, pessoal. Então é isso ó, vocês já se inscrevam no canal da Lia Lima e deixe o seu like, ative o sininho, para quando Lia Lima colocar novos vídeos, vocês serem informados e assistirem os vídeos da Lia Lima, tá bom pessoal? Fiquem todos com Deus, um grande beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.